A prefeitura está realizando uma obra de escoação da água pluvial no Jardim Água Verde. O local já foi bem castigado pelas chuvas e agora recebe adequação. Olha, aqui nós estamos... é a obra de emissário das águas pluviais aqui do Jardim Água Verde. É um problema muito grave aqui na cidade que há muitos anos a população espera, né? Hoje a empresa Contersolo foi a que ganhou a licitação, está realizando essa obra do emissário. E a prefeitura está aqui, a gente está retirando o excedente da terra deste emissário para fazer a ponte do Engazinho. A terra retirada do local será remanejada para outras obras. Sim, nós temos várias situações aí no município. A ponte da Arcol, a gente vai ter que também utilizar a terra nas cabeceiras. Ponte do Rosolém, do Ribeirão Vermelho, que já está em licitação também. Nós vamos ter que fazer encontro de cabeceira, nós vamos precisar de muita terra. E toda essa terra excedente aqui a gente vai estar utilizando nessas obras. Música